Olá todo mundo, eu sou a Isa e eu ainda tô aqui nesse quarto, se você não sabe por que eu tô aqui eu falei no outro vídeo, é porque minha irmã teve um filho, mais um, e agora ela tá morando no meu quarto por um tempo e eu tô aqui nesse quarto que era meu quarto quando eu era criança. Também já peço desculpas pela minha voz anasalada que eu estou doente, mas nem por isso eu ia deixar de gravar vídeo, não é mesmo? Então hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa bem curiosa que todo mundo recebeu, você deve ter recebido na sua caixa de entrada a seguinte mensagem, só porque você é demais, cabelo grudando no meu glosse. Suas conquistas na primavera de 2019 foram impressionantes e mal podendo esperar para ver o que você fará no verão, aqui estão 300 diamantes para nosso jogador de maior destaque, você. Aí eu fiquei assim, como assim, né, ganhei 300 diamantes de nada, não vou reclamar. E é pra gente começar a citação com o pé direito. Além disso, confira as notícias de moda para saber mais sobre como você pode se tornar uma criadora de tendências. Aí eu fiquei assim, nossa, beleza, né, vou virar uma criadora de tendências, vou ficar postando lá no COVID Addicts, né, não sei direito. E eu lembro que quando eu recebi essa mensagem, eu entrei lá, numa notícia de moda, e eu não achei esse post. Aí ontem, né, pensando que eu ia fazer o vídeo, eu entrei de novo e tá aqui o post. Aí eu fiquei um pouco assim. Vamos ler e vamos conversar aqui sobre isso. Seja uma criadora de tendências verão 2019. Se você está pensando em como se tornar uma criadora de tendências para a estação verão 2019, as instruções são as seguintes. Alcance um valor de guarda-roupa verão 2019 de 400 mil. É isso. As instruções são as seguintes. É isso. Enfim, aí eu pensei, poxa, né, mas 400 mil no final ali, né, quando você tá no final da estação, você alcança isso. Na verdade, eu não lembro quanto que eu tinha em primavera. Mas acho que é por aí. Tem gente que alcança 400 mil em um mês, bem pouco tempo, é bem louco. Você deve estar imaginando o que você ganha por ser uma criadora de tendências. Bom, além de entrar para a história do COVID para sempre como uma das primeiras no clube... Uau, você é a primeira a alcançar 400 mil. Nossa. Há rumores sobre prêmios exclusivos, dinheiro e bônus de diamantes. Como assim rumores, COVID? Como assim? Você acha que eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho? Entrar em todos os desafios que tem como entrar? Maximizar todos os desafios que eu entrar? Só por causa de um rumor que eu vou ganhar alguma coisa? Eu entendi, COVID, o que você tentou fazer falando rumores. Mas eu não quero rumores, eu quero saber o que eu vou ganhar. Você acha que eu vou me matar? Para não saber o que eu vou ganhar, gente? Não faz o meu tipo, entendeu? Novas criadoras de tendências vão ganhar vantagem durante toda a estação. E quanto mais cedo você alcançar o estado de criadoras de tendências, mais benefícios você vai ganhar. Ah, agora é diferente. Agora eles falaram que eu vou ganhar benefícios. Quais? Eu quero uma lista. Cadê? Embora a nossa criadora de tendências seja o objetivo final, o que importa é a jornada. Que jornada? Sim, quando eu estou nessa jornada, eu não vou ganhar benefícios. Isso que eu não estou entendendo. Então fique de olho em outras metas, conquistas e vantagens durante o seu progresso. Então, né, eu li isso e eu fiquei assim, beleza, mas você quer que eu atinja 400 mil no meu guarda-roupa em uma semana? Que seja por causa de um título e por causa de prêmios invisíveis, que eu não faço nem ideia. Gente, quantas coisas... Vamos listar aqui quantas coisas o Covid já não prometeu que eu ia fazer e desapareceram, assim, falaram assim, ah, não. Um vídeo muito famoso no meu canal. Loja de adereços. Se você não sabe essa relíquia, essa história, essa lenda do Covid, assista meu vídeo e eu vou deixar ele aqui. Outra coisa. Votação alternativa. Gente, eles, assim, pegaram esse projeto da votação alternativa, jogaram lá. Deu errado e a gente nem sabe que deu errado. Eles não falaram mais nada, eles amassaram o projetinho, jogaram fora, não fizeram nem uma segunda versão disso. Porque eu acho que assim, né, como eu já falei várias vezes aqui, bem legal essas coisas novas que eles estão criando. Mas tem tanta coisa errada no jogo, essa votação numa pessoa do nível 45 contra uma pessoa do nível 6, já é errado e... Aí, beleza, pensei, não, vamos ver quanto que eu tô. Eu tô com 79 mil agora porque eu acabei de ganhar prêmios do Rally. Porém, gente, chegar em 400 mil é realmente difícil. E as criadoras de tendências tinham que ter uma vaga maior, fazer uma votação diferente, ou ser capaz de falar com alguém, ou de pedir ajuda. Não tô entendendo só um título. E onde vai ficar esse título? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, do lado da minha foto, esse título? Vai ficar? Vai ficar aqui, bem grande. Nível 31, Isabela, criadora de tendências. Vai ficar? Porque se eu ganho um título, eu quero que ele apareça pra todo mundo, né? E esses benefícios, por que que eu vou... Por que que eu vou querer benefícios de bônus de diamante, de peças? Se eu já vou ter chegado aos 400 mil, já vou ter me ferrado muito pra chegar aos 400 mil. Por que que eu vou querer dinheiro pra poder comprar mais peças pra aumentar o nível, sendo que eu já vou ter chegado lá? Eu achei legal essa ideia, apesar de todo, né, que eu tô falando aqui. Mas tá faltando muito fundamento nisso, gente. Pra que que eu vou usar isso? Pra que que isso vai servir? Cadê os prêmios? E outra coisa que eu tô possessa, assim, entendeu? Com o negócio. Que é o seguinte, você quer que a gente compita. Pra ver quem vai chegar primeiro lá no clube. Então me dá um ranking. Cadê? Qual que é a minha posição dentre as jogadoras atuais do COVID? Qual que é a sua posição? Se você tá com 390 mil, será que você vai ser a primeira? Será que você ainda vai entrar? Pelo que nem de todo mundo vai entrar nesse negócio. Mas as primeiras ganham mais coisas. Tá muito vago tudo isso, entendeu? Então isso que eu tô achando falho, se você quer que a gente compita. Se você quer que a gente corra pra conseguir isso. Eu achei bem legal. Nossa, eu falei... Na mesma hora que eu li, eu falei... Beleza, qual que é o meu lugar nisso? Em que lugar que eu tô? Eu tenho chance de ganhar isso em uma semana? Será que vale a pena eu me esforçar um monte pra conseguir? Eu até tô entrando aqui, ó. Pra ver pontuação de estilo. Ó, valor de guarda-roupa. Entendeu? Eu não tô entendendo aqui, ó. Vamos ver essa pessoa aqui. Ela tem maior valor de guarda-roupa aqui. Ó, verão 2019. 116 mil. Eu quero saber qual que é o valor do guarda-roupa de todas as pessoas. Me dá um ranking. Me dá alguma coisa pra me basear. Enfim, gente. Tá bem louco esse negócio aí. Tá bem vago. A gente tá todo mundo assim, ó. Não vi ninguém falando sobre isso nas redes sociais. No Facebook, principalmente, né? Não vi ninguém muito animado com isso. Flopô, talvez. Mas então eu deixei aqui algumas discussõezinhas a respeito desse tema. Vai ficar aí no ar. Vamos esperar mais coisas sobre isso, né? Talvez o Covid fale mais alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. E de dar uma olhada em todos os outros vídeos que eu tenho sobre Covid. Tchau!